Pessoal, nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com operações aritméticas. Então, vamos fazer um breve resumo aqui das operações aritméticas. A gente tem a adição. A adição nós já vimos aqui em várias partes do curso, que ela é o sinal de mais. Lembrar que a adição funciona para valores numéricos. E quando utilizadas com strings, aí ela vai concatenar. Nós temos a subtração, que é representada pelo sinal de menos, tanto para valores numéricos quanto numéricos inteiros ou decimais. A multiplicação. A multiplicação é representada pelo asterisco. Está certo? A divisão é representada por uma barra, que a gente tem um exemplo, 5 dividido por 3, que são dois inteiros. Vai dar um valor float. Aí o Python já vai fazer essa conversão direta para vocês. A parte inteira da divisão é representada por duas barras. Então, você tem 5 dividido por 2. A parte inteira, então, é 2 vezes 2, é igual a 4. 5 menos 4 é igual a 1. Então, essa parte aqui inteira da divisão é representada por essa operação. Por que eu estou falando isso? Porque tem o resto da divisão. Então, aqui seria, essa conta seria, né? Aqui seria o quê? Na operação que eu fiz, 2 seria o valor inteiro da divisão. E 1, o resto, ou modo da divisão. Está certo? Então, aqui, no caso, o símbolo, né? É o percentual, né? Está certo? A exponenciação é representada por dois asteriscos, né? A multiplicação por 1 e a exponenciação por 2. Ok? Então, agora, vamos lá para o Collab, né? Para a gente trabalhar com esse exemplo. 23. Exercício 23. Então, vamos só repetir as operações. Leitura dos números, né? Primeiro. Então, vamos colocar o número 1, igual a input. Digite o número, o primeiro número. Num 2, input, digite o segundo número. Então, agora, vamos fazer as operações, né? Então, eu tenho... Eu vou fazer aqui, ó. É adição. Então, adição é num 1, mais num 2. Subtração. Num 1, menos num 2. Multiplicação. Como é que era? Num 1, asterisco num 2. Divisão. Num 1, dividido por num 2. A outra era o que? Parte inteira, né? Inteira, divisão. Como que era? Num 1, duas barras, num 2. Resto, divisão. Era o que? Num 1, né? Símbolo de percentual aqui, num 2. Exponenciação. Num 1, num 2. Perfeito? Então, coloquei as operações aqui. Agora eu vou imprimir. Print. Adição. Eu vou usar a fstring, né? Então, eu vou colocar... Adição. Subtração. Multiplicação. Divisão. Parte inteira da divisão. Aqui é resto. Da divisão. Opa. Exponenciação. Tranquilo? Então, agora vamos rodar esse problema aqui. Isso vai dar algum erro, né? Porque às vezes a gente... Eu cometi um erro aqui, né? Ele está conectando aqui com... Com o ambiente de execução do Júpiter. Está certo? Então, vai demorar. Eu vou colocar o mesmo exemplo lá. 5. Outro número inteiro. 2. Olha lá. Ele deu erro aqui. Por que que deu erro, né? Olha só. Aqui não existe essa operação menos. E o input, ele está interpretando como o quê? Interpreta como string. Então, aqui eu vou fazer uma conversão de tipo para inteiro, né? Vamos falar que a nossa variável é inteira. Ou se você falar... Não, professor. Vamos colocar a mais genérica. Declarar como float. Aí a gente coloca float aqui, tá certo? Então, executando novamente. 5. Segundo número 2. Então, ela adição 7. Subtração 3. Multiplicação 10. Divisão 2,5. Parte inteira da divisão 2. Resta da divisão 1. Exponenciação 25. Tranquilo? Então, assim... As operações aritméticas aqui são bem simples de trabalhar com elas. E agora, eu vou falar um pouquinho de ordem de precedência das operações. Toda linguagem de programação, ela vai definir uma ordem de precedência. O que significa isso? Quais operações vão ser executadas primeiro? Então, a ordem de precedência é... Parênteses. O que for dentro de parênteses? Vai ser avaliado primeiro. Exponenciação. Depois da exponenciação. Operadores unário mais e menos, né? Quando se declara número negativo ou positivo, né? Depois das operações de multiplicação, divisão, né? Multiplicação, divisão, divisão inteira e resto. Tá certo? E por último, adição e subtração. Sempre avaliado pela esquerda. Então, nessa operação aqui, ó. Primeiro caso. Parênteses tem precedência. Então, apesar da multiplicação ter uma prioridade mais alta, mas sempre vamos executar o que estiver dentro do parênteses primeiro. Então, se você tiver qualquer dúvida qual operação vai ser executada primeiro, coloque um parênteses. Exponenciação tem prioridade sobre a adição. Então, aqui primeiro eu vou executar a exponenciação, somente depois a adição. Aqui, operador de multiplicação e divisão tem precedência, né? Então, aqui por exemplo, 3 vezes 4 é 12, não é? Perfeito? Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação. Quatro. Operadores unários são avaliados antes da multiplicação. Então, esse menos 1 aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o menos 1 para depois fazer a multiplicação, para depois fazer a adição. Tá certo? Então, cria um programa. Aí já fizemos o exercício 23, né? Nessa aula aqui. Então, com isso a gente finaliza essa parte de operações aritméticas. Então, vamos fazer o exercício 23, né? Então, vamos fazer o exercício 23, né?